E aí, bicho, viste os inglês de hoje? Não vi hoje, de hoje não vi. Paca, 35 mil tainha. Era uma festa, barbaridade. Era um peixe. Era um peixe. É um peixe. Não! A ver como é? É um peixe de meio. É um peixe, mais um peixe. Não, sim. Então, eu deixo mais. É, é, é.